Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal. Já chega deixando o like, já chega se inscrevendo no canal, que se tem vídeo novo tem lançamento Natura aqui no canal. A gente tá tentando pôr vídeo todo dia, tá? Então se inscreve, deixa like que vale a pena. A gente tem aqui um super lançamento Balmy Redutor de Rugas para Óleos, produto indicado a partir de 18 anos. É um lançamento com a tecnologia Natureza Inga e a ciência Retinol L. É uma solução completa, ele reduz, previne e hidrata. Esse Balmy Redutor de Rugas para Óleos, ele consegue dar a reversão dos primeiros sinais, tratando os sinais do envelhecimento da região dos olhos, reduzindo linhas finas e rugas. Indicado para vocês, minhas clientes lindas que se inscrevem no canal, que buscam reverter e prevenir os primeiros sinais da região dos olhos, tá? Então tem um composto, tem um pouquinho de natureza, um pouquinho de tecnologia também, tá? E ela é exclusiva a Cronos Natura. O Inga, gente, ele é potente ativo da biodiversidade amazônica, desenvolvido exclusivamente pela Natura, para tratar a região dos olhos, restaurando sua capacidade de regeneração natural. Já quero, já tô louca para experimentar. Ciência. É o Retinol L que a gente já conhece em muitos produtos que tem no mercado. Ativo muito reconhecido pela ciência, o derivado do Retinol atua no estímulo de colágeno, melhorando a aparência de linhas finas e rugas, além de estimular a renovação celular. Mas eu tenho mais, tá curiosa? Me acompanha até o final para ver qual é a novidade que ele também ajuda. Reduz linhas finas e rugas, previne os sinais de envelhecimento precoce, hidrata intensamente, fórmula Balmy com textura confortável, aveludada e fácil de espalhar. Além mais, a gente que tem a pele mais oleosa, ele é ótimo porque ele seca rapidíssimo. Então a gente tem aqui uma foto, né? Mostrando alguns 60 dias, né? de tratamento, há alguma melhoria, né? Principalmente na textura, tá? É claro que a ruga forte, né? A grossa mesmo vai demorar um pouco mais, mas a textura da pele tá maravilhosa, gente. Não é Photoshop. E como você usa? Eu amei, porque eu sempre dava paletinha, né? Para vocês usarem produto, porque a espátula, ela além de ajudar o produto a não estragar, né? Para a gente não enfiar o dedão sujo lá dentro, ela também tira só a quantidade que você vai precisar. Então tira bem pouquinho e vai tirando conforme você precisa. tem que usar duas vezes ao dia para você ter esse retorno, tá? Uma vez por dia, ou comprar ou pode deixar lá bem em cima da penteadeira, não funciona, tá bom, gente? E ele rende muito mais. Ao ser utilizado duas vezes ao dia, o tempo médio da Natura Cronos Balmy Redutor de Rugas, ele é de 120 aplicações, ou seja, equivale a 60 dias. Ele tá numa promoção. Lembra que todo lançamento tem promoção. Ele tá em promoção por R$69,90. Então aqui é minha loja, tá? Cada consultor tem sua loja aqui no Shopping da Natura. E ele tá por R$69,90. O preço dele normal é R$100,00, ou seja, R$50,00 por mês, tá? E ele é um Balmy Redutor, a fórmula tecnologia é exclusiva. Só vou estar repassando tudo que tá aqui, né? Mas agora eu vou falar para vocês o que é ótimo, que a gente vai usar muito mais ainda, né? A espátula também achei ótimo. Tudo mais. Ah, e aqui não tem, né? Eu vou ter que procurar. Eu vou pôr a imagem aqui, que é que ela aumenta a durabilidade da sua maquiagem. Na área do olho tem aquela coisa de ficar parando, né? A maquiagem, craquelando, por causa justamente das rugas e desidratação ali daquele canto que a gente não pode passar qualquer creme. Então ele vai ajudar ainda mais a sua maquiagem a durar, aumenta a durabilidade da sua maquiagem. E aí, gostaram? Então já deixa like, se inscreve no canal. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijo perfumado pra todas! Tchau, tchau!